Olha só, chegou a hora de sabermos os bastidores da política aqui na capital federal. Quem vai nos atualizar dos principais acontecimentos é a jornalista e comentarista do Agromais, a Ana Amélia Lemos. Ana, seja bem-vindo, boa noite para você, minha amiga, sempre a satisfação recebê-la aqui no Agronoite. Boa noite, Tiago. Eu não sei se você lembra, boa noite aos nossos telespectadores, que prestigiam esse horário, o Agronoite. Eu não sei se você lembra, há muito tempo, havia uma propaganda de uma moça que tinha uma voz muito estranha e ela fazia propaganda de um shampoo e aí ela continua a mesma, mas os meus cabelos mudaram por causa do shampoo que usava. É que eu estou disfônica, ontem à tarde o Valteno até foi muito generoso, me dispensou mais cedo para o gás, Tiago. Não está muito, muito difícil para entender a minha voz. A voz está ótima, o seu sinal que deu uma travadinha agora, mas acho que já estabeleceu a conexão aqui. Prometo também ser mais rápido possível na nossa análise para você poupar, quarta-feira você vem com gás total. Mas um dos destaques que você traz para a gente são as greves pelo Brasil e influencia também no setor agropecuário. Olha, Tiago, as greves influenciam em todos os lados. No campo político, evidentemente, é uma pressão maior sobre o governo, porque são todos órgãos federais e inclui aí também os fiscais federais agropecuários. Algumas categorias estão fazendo a chamada operação padrão, como é o caso do Ibama, imagine só. Então, são áreas muito sensíveis e muito importantes para o agronegócio, especialmente em se tratando dos fiscais federais agropecuários, porque é na mão deles que está a responsabilidade para a entrada e saída de todos os produtos de origem vegetal e animal. Então, a nossa exportação de proteína vegetal, que é a soja, basicamente, e todos os outros demais produtos agrícolas e também a proteína animal, que são as carnes, poderão enfrentar aí um problema de prazos para não cumprimento dos contratos. Se isso, de fato, estiver prejudicando os produtores, aí realmente é um prejuízo não apenas aos exportadores e aos produtores, mas é um prejuízo ao país, que com isso tem aí um problema de balança comercial e de atendimento dos compromissos com os nossos importadores. Mas não é só essa área, há também outras categorias que estão pressionando. Hoje, Brasília viveu uma intensa mobilização, especialmente de professores e de servidores de entidades de ensino superior de todo o país. Era muita gente e isso mostrou exatamente que o governo está convivendo com pressões do seu próprio campo político, que a maioria dos sindicatos são ligados à CUT e são ligados ao Partido dos Trabalhadores. E o governo está recebendo essa pressão muito forte e agora ele terá que resolver que acontece essa pressão na hora em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá nos Estados Unidos, está voltando a falar das dificuldades de cumprimento da chamada meta fiscal. Foi exatamente por causa disso que o dólar subiu, claro, teve efeitos internacionais, como a questão do Oriente Médio, mas basicamente também pela defasagem dos preços do petróleo. E também o dólar subiu, a questão do petróleo também preocupa e isso afeta também a questão comercial. As projeções sobre inflação e também sobre crescimento econômico, mas as maiores preocupações estão residindo mesmo em relação ao déficit fiscal, que é exatamente o equilíbrio das contas públicas. Gastar demais, você fica aí com um rombo nas contas que é muito complicado, com reflexo sobre o crescimento econômico, sobre investimentos públicos e vários setores que importam para a economia. Então nós estamos vivendo momentos de muita, eu diria, preocupação e certa perplexidade porque o governo não está sabendo, não está agora mesmo, hoje foi anunciada a liberação das emendas dos parlamentares. É preciso também que o Congresso, mesmo que a maioria de oposição muito organizada esteja fazendo o seu papel, ela precisa entender também que não adianta...